Música Diante das mudanças feitas na legislação trabalhista, como fica o salário mínimo, visto que há tempos a remuneração estabelecida é insuficiente para suprir as necessidades fitais básicas de uma família? O salário mínimo é uma enorme contradição para os trabalhadores. Para o capital, é fantástico você estabelecer um mínimo para que você remunere os trabalhadores. Mas, insisto, é uma contradição, porque também, se isso é ruim para os trabalhadores, no sentido de que você permite, dentro da legalidade, estabelecer o patamar mínimo de reprodução da força do trabalho, o capital vai se aproveitar desse instrumento para, de fato, rebaixar o custo da força do trabalho, o custo de produção, ao mesmo tempo é uma forma de proteção do trabalhador. Em sociedades onde você sequer tem isso estabelecido, a tendência, e é uma necessidade compulsiva do capital, é ela manter, sempre reduzir ao máximo os custos de produção. E entre os custos de produção, nós temos o custo com a força do trabalho. Então, é importante entender que o salário mínimo é um instrumento contraditório. Tanto defende, como também subordina os trabalhadores às regras existentes. Mas, vejam, nesse processo, o salário mínimo corre riscos concretos. Nós tivemos, e é inquestionado isso, por mais que você possa ter uma posição, de oposição, de críticas aos 13 anos do governo, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores, mas ocorreu concretamente uma valorização real do salário, que é diferente de uma valorização, veja, há uma valorização real e há uma valorização relativa do salário mínimo. Do ponto de vista relativo, os trabalhadores perderam. Eu vou tentar explicar isso melhor. Mas, do ponto de vista real, ganharam, porque o salário mínimo ampliou-se o poder de compra. Então, com o salário mínimo, os trabalhadores puderam adquirir mais bens de consumo. No entanto, a soma dos salários, considerando a sua participação na riqueza social produzida no país, e ela é produzida por esses trabalhadores, diminuíram. Então, há uma diferença entre o salário, o aumento do salário e a valorização do salário mínimo. De fato, isso aconteceu. Isso é inquestionável. Mas a participação dos salários na riqueza social. E, com a reforma trabalhista, essa política que permitiu um crescimento real do salário mínimo, está ameaçada. Está ameaçada porque o que está colocado muito claro é que essas reformas têm como interesse, e isso é um processo, não é exclusividade do Brasil, esse é um processo mundial, que é um amplo processo de rebaixamento dos custos de reprodução da força de trabalho. Por onde é que passa isso? Achatar, comprimir os salários, e para isso é importante ter uma parte significativa da força de trabalho desempregada, porque isso participa, o Exército Industrial de Reserva, ele de fato regula, participa dos mecanismos que regula o preço mínimo da força de trabalho, e por outro lado, você retirar as conquistas, que são as conquistas políticas de proteção social do trabalho, ou seja, há, de fato, em curso, e a reforma trabalhista expressa isso muito claramente, um processo de rebaixamento do custo da força de trabalho. E isso incidirá, não tenham dúvida disso, também numa desvalorização do salário mínimo, porque essa, eu diria que é o pacote que está em curso, ocorrendo em trânsito no Brasil. Por isso, é tão importante, não apenas lutar contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, mas também lutar por uma política de valorização do salário mínimo, mesmo considerando as observações que fiz inicialmente, de que há contradições. Mas, numa sociedade com milhões de desempregados, numa sociedade em que a maioria da força de trabalho sobrevive, inclusive aqueles que estão aposentados e pensionistas, de valores regulados, indexados pelo salário mínimo, isso é fundamental. Ou seja, a defesa de um salário mínimo valorizado, da recuperação do valor, da capacidade de consumo do salário mínimo. Não por acaso, uma das medidas propostas era desvincular o aumento de aposentadorias e pensões e benefícios assistenciais da correção do salário mínimo, porque, de fato, houve uma recuperação importante da política do salário mínimo no Brasil nos últimos 13, 12, 13 anos, e isso, a reforma trabalhista também incidirá diretamente nos valores praticados nesse processo de recuperação do salário mínimo. E o salário mínimo tem uma importância para os trabalhadores. como eu disse, a massa dos trabalhadores no Brasil sobrevive de salário mínimo. Então, as reformas avançam contra os direitos dos trabalhadores, portanto, também contra esse direito que é o salário mínimo hoje conquistado. Que, somente uma observação importante, o Diese tem um belo estudo que publica periodicamente sobre a diferença entre o salário mínimo e o salário necessário. Hoje, no Brasil, esse salário necessário está acima de R$ 2.300. Eu não vi a última publicação, mas o Diese calcula, a partir dos custos de reprodução da força de trabalho, entre eles, leva em consideração o custo da cesta básica, mas outras despesas que estão relacionadas com a vida do trabalhador e calcula que o salário mínimo necessário, hoje, no Brasil, seria pouco mais de R$ 2.300. E você vê uma enorme diferença entre o que seria o necessário e o que é praticado como política de salário mínimo. Mas, mesmo considerando todos esses limites, é importante garantir que isso seja mantido, que isso não seja ameaçado, que não seja retirado no processo que está em curso com a reforma trabalhista.